Fala aí galera, Tubarão na Área, o canal Pica das Galáxias. Antes de começar o vídeo, siga os passos que está aparecendo na tela. É nóis, tamo junto. E aí galera, Tubarão na Área, o canal Pica das Galáxias. Galera, trago para vocês hoje um layout de CV9 para a guerra. Layout muito top, pode ter certeza no que eu estou falando. Olha isso galera, vou estar explicando para vocês como funciona esse layout aí. Repara que vários setores no layout vão surpreender o adversário. No primeiro ataque, que o cara não vai saber onde está as armadilhas, dificilmente o cara vai conseguir PT. Olha isso, a rainha dele. A rainha está lá exposta, o que vai acontecer? Ele já colocou a rainha dele ali, porque se o cara vier de corredor, o cara já vai logo focar em destruir a rainha dele. Então o cara vai atacar aqui por baixo, vai destruir a rainha dele e não vai chegar na meiuca lá. Então o cara vai atacar ou pelo lado direito, aqui embaixo, onde tem o laboratório, ou vai atacar, se atacar lá por cima, onde tem aquele acampamento e quartel e aquele armazém de lixo rosa ali. Repara, vai invadir, quando chegar na meiuca, vai dar de cara com duas rebombas GG, de qualquer lado que o cara atacar, entendeu? Pode ter certeza. E do outro lado lá, nós temos lá uma fortaleza, cara, que é três tesla que bate muito forte nos corredores, entendeu? E até chegar no meio aqui da vila aqui, vai ter rebombas GG, que não tem jeito. Não tem cura para duas rebombas GG juntos. Então, a estratégia desse layout é essa, cara, entendeu? Surpreender o adversário, atrair ele para pegar a rainha que está fácil e jogar os corredores nas armadilhas que estão lá no meio, entendeu? Que é duas rebombas GG juntas, entendeu? A estratégia é essa, galera, dá um pause no vídeo, pega de boa aí e vai montando o layout. O layout é fácil de montar, se vocês forem olhar aí, é bem espaçoso, entendeu? Layout muito top. Então, galera, espero que tenham gostado aí do layout que eu trouxe para vocês. Galera, eu estava pedindo layout de CV9 de guerra. Então, dá aquele like, compartilha com seus amigos. Se não for inscrito, se inscreva. Estou partindo, galera. Fui! 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 Obrigado.